Pessoal, vamos fazer exercício agora com o companheiro. Na guarda fechada, vamos fazer só abertura. Só levantar a abertura. Subiu, desceu, vai trocar um lado. Sempre posturando. Agora vamos fazer o serrote. Vou subir, aí vou puxar ele. Desceu, trocou o lado, sempre mantendo a base boa, puxou. Pode subir assim, já não sobe de onda. Pode ficar na base. Agora quem está embaixo, subiu o abdominal. Não? Não. Vamos lá.